Música Gente, assim como fizemos um corredor cultural, foi a ideia nova e deu certo, trago uma proposta que juntos podemos fazer. É o projeto Ônibus Inteligente. Funciona assim, colocaremos GPS nos ônibus ligados a uma central, que informará as paradas, a hora que o próximo ônibus passará. Algumas cidades já estão fazendo, está dando certo. Não é caro, dá pra fazer. Preciso do seu apoio para Mossoró voltar a dar certo. O povo sabe o que ela faz, é a Rosa, é a Rosa. O seu trabalho transformou essa cidade, ela cuida das pessoas de verdade, é a Rosa. Você sabe o que ela faz, Rosa da que Mossoró conhece. O seu trabalho o povo não esquece, ela luta pelo povo, ela faz Mossoró dar certo. O nosso projeto Ônibus Inteligente é possível sim de realizar, baixa determinação para fazer. Foi assim que conseguimos tirar do papel obras que muitos diziam ser impossíveis, como o Teatro Municipal, o Canal do Temas e a própria ideia do Corredor Cultural. Isso dá pra fazer, algumas cidades já estão realizando. Até nossos celulares possuem aplicativos que prevê a hora que um táxi ou até mesmo nosso carro chega a um destino, Então por que não implementamos isso com os ônibus? Informando na parada a previsão que o próximo chegará e o seu percurso. Isto aliado ao aumento da frota, melhorará a qualidade do transporte público na cidade. É hora de Mossoró fazer bem feito de novo. E as novas tecnologias são caminho para superar crises e fazer a cidade dar certo novamente. Vamos juntos transformar novas ideias em realidade. Conheça as propostas de Rosalba para fazer Mossoró dar certo novamente. Rio Branco 2.0 Novos espaços com inovação para serem ocupados e proporcionar à população mais cultura, entretenimento e lazer. Como a Praça Digital e o Espaço da Inclusão. Balcão do Empreendedor. Crédito para pequenos empreendedores montarem seu próprio negócio. Prazo de dois anos para pagar e sem juros. Semelhante ao que a Rosa já fez na Prefeitura e deu certo. Cidade Digital. Usar as novas tecnologias e aplicativos para marcar consultas na saúde e aproximar a população aos serviços do município. Operação Rumo Certo. Força-tarefa no primeiro ano da administração para recuperar a qualidade dos serviços básicos que foram deteriorados. Tapar os buracos, melhorar a coleta de lixo, equilibrar as finanças, recuperando a credibilidade do município. E na carreata de sábado, o povo de Mossoró confirmou com seu entusiasmo que fechou com a Rosa. Uma multidão saiu às ruas para ver Rosalba passar e dizer que reconhece seu trabalho e sabe que com ela, Mossoró vai dar certo novamente. Legenda Adriana Zanotto